Nossa quarta questão também traz uma tabela para a gente analisar, e a gente já sabe que ele vai trabalhar aqui com algumas fórmulas. Então, de cara, a gente já compreende mais ou menos o que o exercício vai pedir, mas a gente vai ler ele na íntegra para compreender e detectar também se não tem nenhuma pegadinha, que isso é bastante comum, principalmente nas questões de Excel. Então, ele diz o seguinte, a figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2010 e ele frisa, ele está no idioma português. Isso é bastante importante. Caso o Excel esteja em outro idioma, até mesmo o nome das funções seriam diferentes. Então, ele dá aí a nossa planilha que ele está sendo trabalhada. No caso, a gente só tem quatro células com informações e muito provavelmente vai ser em cima delas que ele vai trabalhar. E ele diz o seguinte, de acordo com a planilha, quais resultados seriam produzidos pelas fórmulas? E aí ele tem aqui, no caso, três fórmulas que a gente vai precisar fazê-las para a gente chegar nos resultados. Então, ele tem aqui uma fórmula, aí ele separa aqui por vírgula, aí aqui tem outra fórmula e aqui tem a última fórmula, respectivamente. Então, cada uma dessas vai dar um resultado e aí ele vai dar aqui os três possíveis resultados para cada uma das fórmulas e a gente precisa saber quais são elas. E aí a gente pode fazer de diversas formas. Por exemplo, começar pela que seria a mais fácil, porque acertando pelo menos uma delas, a gente já eliminaria. Então, vamos dar um exemplo. Ele pede aqui a média de B1 até B2. B2, tá? Então, aqui vamos falar da média de B1 até B2. Essa é uma das mais fáceis da gente fazer. Beleza. Então, como seria? B1, né? Tá aqui, ó, e B2. Ele precisa da média dos dois. Então, 7 mais 13 igual a 20, né? Isso a gente vai fazer na mão, na prova mesmo. E aí, como são dois valores, a gente vai dividir 20 por 2 e vai dar 10. Beleza. Então, a gente já sabe que a fórmula do meio é 10. Então, a gente já consegue eliminar aqui, ó, a alternativa B. Então, a gente vai trabalhar com essa, essa e essa, né? E aí, depois a gente vê qual delas a gente consegue resolver com mais tranquilidade para chegar num outro valor. Por exemplo, poderia ser aqui a terceira fórmula. Então, vamos apagar aqui esse rabisco, esse rascunho. E aí, a gente vai fazer, então, a nossa terceira fórmula para compreender o que ele está pedindo. Então, A2, né? Então, A2 mais A1 vezes B1, tá? E aí, pensando assim, a gente vai, literalmente, escrever essa fórmula com os números aqui e executar. Então, vamos lá. A2, que é 10, né? Mais A1, que é 5, vezes B1, que é 7. Vamos sempre lembrar das regras matemáticas, né? Então, a multiplicação vem primeiro. Então, 5 vezes 7, 35, né? 10 mais 35, 45 vai ser, então, o resultado da nossa terceira fórmula. E aí, fica fácil, porque a gente já elimina a letra C, já que a gente tem 45 aqui e 45 aqui. Agora, vai ser legal. A gente vai precisar resolver a primeira, né? Mas só para descobrir se esse resultado vai ser positivo ou negativo. Então, vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Primeiro, a soma de B1 até B2 menos a soma de A1 até A2. Então, vamos lá. A gente tem, primeiro, desculpa, B1, que é 7, né? Mais 13, que a gente já tinha feito. menos a soma aqui de 5 com 10. O que a gente precisa compreender aqui? Quando a gente tem funções, no caso aqui a função é soma, ele resolve primeiro uma função, depois a outra, e aí ele vai fazer a subtração entre eles, tá? Então, isso é importante a gente compreender. Então, no caso, seria como se estivesse aqui, ó, dessa forma, tá? Então, ele vai ter 20 menos 15, né? E aí, o resultado é 5 positivo. Então, aqui, dá a letra A. Então, depois de fazer todas as fórmulas que o exercício pede, a gente vai saber que o resultado é a letra A. 5, 10 e 45. A.